E meu povo, sejam bem-vindos de volta no canal, gente, não reparem o estado que tá no cabelo, eu tô fazendo uma equitação, mas decidi vir gravar um vídeo pra vocês, que eu tô devendo esse vídeo já tem um tempinho, que é os presentes que eu ganhei do meu aniversário, então vou gravar tudinho que eu ganhei e vou mostrar pra vocês, então bora pro vídeo. Gente, perdoe se tiver algum barulho de fundo, porque tá tendo obra aqui em casa, aqui do lado de casa, na verdade, então pode ser que saia algum barulhinho no fundo, tá? Mas relevem aí. Mas antes de começar, mostrar pra vocês meus presentes, não se esqueçam, gente, já de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, comentar, compartilhar, tá? Os vídeos aqui do canal que vai me ajudar muito. Então, bora pros primeiros presentes que eu vou mostrar, vai ser os sapatos que eu ganhei e depois eu mostro as roupas. Bom, a primeira sandália que eu ganhei, gente, foi de uma marca que eu gosto bastante, que é da Melissa, eu ganhei essa daqui, ó, preta, assim, gente, tá fora da caixa porque eu já tô tá usando já, eu sou apaixonada nesse estilo de sandália, assim, então eu peguei essa pretinha, assim, normal mesmo, aí aqui você consegue, ó, regular o tamanho, tá? Tá? Tudo certinho, gente. Ela é a coisa mais linda e é muito confortável também. Bom, meu povo, o próximo presente também é um calçado, na verdade, é um tênis e ele é assim, ó, olha essa perfeição. Eu adoro tênis assim, mais baixinho, tá vendo? Eu gosto de tênis nesse estilo e ele é a coisa mais linda. Eu ainda não usei, mas já tô doida pra ter uma ocasião pra usar porque ele combina com tudo, né? Dá pra usar com vestido, calça, short, então tô doida pra usar ele logo. E olha que lindo, gente, é cheio dos detalhes, olha, muito bonito. Gente, de calçados foram esse, a sandália e o tênis e todos os presentes, né, foi do marido que me deu, então eu vou estar mostrando agora pra vocês as roupas. Gente, eu tô querendo mudar, assim, né, um pouquinho o meu estilo e tal, usar umas roupas, assim, menos coloridas, né? Aqui eu tô toda colorida, mas eu quero usar umas roupas menos coloridas. Outros materiais, porque eu uso muito short jeans, cortezinhos, então eu tô querendo também trocar essas roupas, né? Então, eu comprei esse shortinho aqui, ó, eu não sei falar pra vocês qual é o tecido dele, tá vendo? Ele é tipo um marronzinho, no vídeo parece mais claro, mas aqui pra mim ele tá mais escuro. Ele veio com esse cintinho aqui e ele ficou a perfeição no corpo. Ele é aquele modelo que fica mais larguinho, tá? Ele não fica tão justo e eu fiquei simplesmente apaixonada. Agora, vamos para o próximo. A próxima roupa foi um bode. Eu tô gostando bastante também de usar a bode agora. Eu já tinha dois aqui em casa que estão bem velhinhos e aí eu comprei mais um agora. Também nesse tom, assim, mais neutro, né, uma cor. E ele é assim, ó, gente. Com a alça, assim, mais fininha e ele fica a coisa mais linda no corpo. E também, na mesma loja que eu peguei esse bode, eu peguei essa blusa aqui, gente. Eu amo nesse tecido aqui, acho que é canelado que fala, né? Ela é assim, tá vendo? Tem uma golinha bem bonitinha em cima, com uma abertura na frente, ó. E é uma blusa mesmo, tá? Normalmente aqui em casa eu tenho bem mais cropped, essas coisas assim, mas dessa vez eu peguei uma blusinha mesmo. E por último, mas não menos importante, eu acho que é uma das peças que eu mais gostei, foi um macacão, gente. Também, igual eu falei pra vocês, na mesma tonalidade de cores, assim, tá? Que é essa coisa mais linda aqui, gente. Ele é assim, ó. Aqui no vídeo não vai dar pra mostrar direitinho, mas quando eu usar, eu gravo pra vocês, ó. Ele é de alcinha, tem esses detalhes assim na frente. E atrás ele tem essa partezinha aqui, assim, ó, que estica bastante. E ele vai até mais ou menos acima do joelho, tá vendo? E ele é simplesmente perfeito. Esse tecido aqui, ó, gente, eu também... Eu não conheço nada de tecido, zero. Mas esse tecido aqui é muito gostosinho e as roupas ficam lindas no corpo com esse material. Tá vendo? Ele é de alcinha, tem como você regular a alça aqui, ó, pra ficar mais justo e tal. E ele é simplesmente perfeito. Também ainda não usei nada, tô louca pra sair pra usar tudo. Então é isso, meu povo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Só quis trazer também um conteúdo um pouquinho diferente também, que eu trago muitas comprinhas de cabelo e tal. Comprinhas pra casa, mas eu quis mostrar pra vocês um vídeo, né, dos presentes que eu ganhei. Algumas coisas fui eu que escolhi, outras coisas ele que escolheu pra mim. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Desculpem estar tão sumidinha aqui no canal, mas eu confesso pra vocês que tá difícil ter ideia, né, de vídeo pra gravar. Então deixem sugestões aqui embaixo pra mim de vídeos que vocês querem ver aqui, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.